Se você deseja aprender a criar sites que servem conteúdo otimizado para qualquer dispositivo, independentemente do tamanho da tela ou resolução, sites que se ajustam automaticamente ao seu dispositivo, podendo ser acessados de um smartphone, de um tablet, PC ou de qualquer dispositivo que tenha um navegador e possua acesso à internet. Se você quiser aprender um método único que vai te ensinar passo a passo como produzir sites totalmente responsivos, em poucas horas e, principalmente, se você quiser aprender isso do jeito certo, aplicando todas as técnicas, conhecendo todos os pilares do design responsivo. Então fica comigo pelos próximos minutos, que o que eu vou te mostrar aqui tem o poder de mudar a forma com que você desenvolve para a web. Meu nome é Robson e eu quero te apresentar o curso WorkSeries Design Responsivo da Upinside Treinamentos. Mas antes, eu gostaria que você soubesse o porquê você deve aprender o design responsivo. Você pode ser autor de um site ou produto web e quer ampliar a visitação e a janela de alcance do seu site para conquistar novos clientes ou mais tráfego, ou você é um desenvolvedor e quer aprender a aplicar a técnica para criar sites acessíveis a qualquer dispositivo, fechando assim contratos muito mais lucrativos. Independentemente de ser um autor ou um produtor, existem vários motivos para você aprender design responsivo, mas o principal é, todos, exatamente todos os dispositivos que são lançados no mercado e que possuem acesso à internet hoje, vem com o navegador web instalado. E não aprender design responsivo significa não preparar o seu site para receber esses potenciais clientes que vão adquirir esses dispositivos. Muitos acham que aplicar design responsivo é criar diferentes versões do site para cada tamanho de tela. Esquecem do principal, não existe, pessoal, mais de uma web, existe apenas uma web. A web é única, o que existem são vários dispositivos que acessam a mesma web. Pense no mercado atual, existem pelo menos 286 dispositivos móveis documentados. Será que seria viável criar uma versão do seu site para cada um desses dispositivos? É disso que se trata o web design responsivo. São técnicas documentadas que, quando aplicadas do jeito certo, fazem com que o seu site possa servir conteúdo a qualquer dispositivo, sem depender do tamanho da tela. É o mesmo site se ajustando a todos os dispositivos. Nesse curso você vai aprender todos os conceitos da técnica. E não importa se você já tem um site ou se vai criar um agora. Nesse curso você vai acompanhar na prática, em aula, a aplicação do design responsivo em um site já pronto e também a construção do zero de um site, utilizando técnicas avançadas de controle de conteúdo para aplicar o design responsivo. Agora eu gostaria de apresentar o conteúdo e o que você vai aprender nesse curso. Eu vou falar de cada módulo e os objetivos dele. Vou te apresentar os dois projetos que você vai aprender a desenvolver na prática durante as aulas. E além disso você vai poder conferir a qualidade e a eficiência do modelo de aulas do curso. Vamos lá? Para começar a gente vai ver a composição e quais são os módulos presentes no curso. Depois eu vou comentando um a um com vocês, para que você veja qual o objetivo e o que você vai aprender nesse módulo. Primeiramente então, os módulos do curso são Introdução ao curso, que é uma introdução ao design responsivo. Depois a gente vai falar dos pilares, passando por layout fluido, media carries, recursos flexíveis. Entramos em um módulo de projeto e planejamento, para que você entenda como estruturar um projeto antes mesmo de executar ele. E aí a gente entra nos módulos avançados, com mobile first, progressive enhancement e controle de interfaces. Na introdução ao design responsivo, a gente vai entender todos os conceitos antes mesmo de executar. Aqui você vai aprender o conceito da web única e entender por que a web única é o único caminho para você criar ou desenvolver sites para o mercado atual. É uma proposta tanto do Google quanto da W3C, que diz que o nosso site deve ser acessível e funcional em qualquer dispositivo, independentemente do tamanho da tela ou resolução. A gente vai ver também como surgiu o design responsivo, quais são os métodos e as especificações da técnica, e estudar os três pilares do design responsivo. Aqui a gente vai conhecer a base fundamental da técnica e enxergar o real cenário da web atual, que é responsiva. Os três pilares do design responsivo são muito importantes e, por isso, foram divididos em módulos. Os próximos três módulos falam individualmente e estudam, na prática, cada um desses pilares. E o primeiro pilar é o layout fluido. Aqui você já vai começar praticando para entender a base do design responsivo. Você tendo uma boa base, todos os pontos de ajuste que você vai criar no futuro se tornam muito mais flexíveis, você consegue resultados muito maiores. E não existe design responsivo sem layout fluido. Então, nesse módulo, o que a gente vai fazer é pegar um layout pronto, que eu vou disponibilizar para vocês baixarem, como se fosse um projeto de um cliente seu, que você está pegando simplesmente para aplicar design responsivo. Esse site é bem básico, bem simples, e tem a intenção de reproduzir um site que a gente desenvolvia antigamente, que tem um CSS bem limitado. No layout fluido, o resultado que a gente vai ter ao desenvolver é mais ou menos o que a gente tem aqui nessa imagem. O nosso site, dependendo do tamanho da tela, vai encolhendo ou aumentando todo o conteúdo. E é isso que a gente precisa para estruturar o nosso design responsivo. O próximo módulo fala das media carries, que é onde a gente vai criar os pontos de ajuste para o conteúdo. É o segundo pilar do design responsivo. E aqui você vai entender, na prática, que você deve ajustar o conteúdo do seu site para que o usuário tenha uma experiência funcional, independentemente do dispositivo que ele está utilizando. A gente continua o projeto do módulo passado, onde a gente preparou o site para receber o design responsivo, e nesse módulo a gente aprende a aplicar os breakpoints, que são os pontos de ajuste, para que a gente tenha o nosso site se ajustando a diversos dispositivos. Aqui tem um exemplo do site media carry.es, que são os breakpoints. A cada resolução você vai ajustando o conteúdo para que ele fique funcional em qualquer tela. Concluímos então esse módulo com o nosso site fluido e já aplicando os ajustes. Passamos então para os recursos flexíveis, onde a gente vai aprender a servir imagens, vídeos, iframes e todo tipo de mídia incorporada no nosso site. E a gente vai ver como servir esses recursos de forma otimizada para qualquer dispositivo, aplicando técnicas de marcação e de projeção. Você vai ver então aqui na prática como fazer a marcação desses ativos se ajustarem e seguirem o fluxo do conteúdo do site, independentemente novamente do tamanho da tela ou da resolução. Concluindo esse módulo, você já vai ter a base dos três pilares do design responsivo. Já vai ter também aprendido como aplicar design responsivo em um projeto já pronto. Passamos então para o projeto e planejamento, onde a gente vai aprender a planejar o site antes mesmo de começar a execução. É uma abordagem bem completa de todos os dispositivos, orientação, qual a usabilidade de cada dispositivo. E você vai aprender como planejar para cada um desses dispositivos, pensando na experiência do usuário. Nesse módulo então a gente vai falar primeiramente de interação em resoluções, que é aí 320 pixels para smartphone, 768 para um tablet, você vai pegar aí 1280 para HDs, entre outros. A gente vai ter interação e orientações quando a gente tem o Portrait ou o Landscape, que é quando você segura um dispositivo de pé ou deitado na mão. Você vai ver quais são as metas de interação para você servir o conteúdo corretamente e dispor de uma experiência funcional para o seu usuário. Depois a gente vai entrar aqui na aula de esboço e planejamento, onde a gente vai estudar essa régua aqui. Essa régua, pessoal, é um projeto que eu montei para o curso, que vai facilitar muito na hora de você projetar o site antes mesmo de passar ele para uma imagem. O que acontece? Existem camadas nele, ocultas, que eu deixei para vocês poderem manipular pelo Fireworks, que ao habilitar essa camada, automaticamente essa régua vai receber a marcação dos layouts e as divisões para você poder criar os pontos de ajuste. A gente tem as marcações aí de 3 a 6 layouts e também uma marcação baseada 100% no conteúdo, falando simplesmente em colunas e não em resoluções. Então é muito importante, é uma régua que vai te facilitar muito, que você vai poder fazer download aí no curso também. Passando pelo esboço e planejamento, a gente chega na experiência e tipo de usuários, onde a gente vai estudar para saber qual é o tipo de usuário que navega no nosso site e como ele vai interagir. E a partir daí a gente vai planejar melhor a navegação, como a gente vai disponibilizar os elementos e o conteúdo para que o usuário tenha uma experiência cada vez mais funcional e retorne mais, causando mais tráfego e mais visitação para o seu site. Passando para a próxima aula e já entendendo os tipos de usuário, a gente vai estudar os padrões de navegação, sabendo qual usuário a gente tem, a gente vai ver qual o melhor tipo de navegação servir para ele. E por fim, nesse módulo, a gente vai ter uma aula de inspiração e interfaces para que você conheça sites que eu uso para ver as interfaces, me inspirar e ter ideias para projetar as telas. Até aqui a gente estudou as bases do design responsivo e entendeu como projetar e planejar o nosso site de acordo com o nosso usuário, pensando no nosso usuário. Entramos então nos módulos avançados e iniciamos com o Mobile First. O Mobile First é uma técnica de design responsivo onde você vai servir primeiramente o menor layout, onde os recursos de navegação são mais limitados e a partir daí vai evoluindo o layout a cada tela. Aqui você já vai aprender o método Up Inside de desenvolver. Você vai criar uma estrutura tão sólida que poucas alterações vão precisar ser feitas na hora de você ampliar a tela. E esse estudo é possível porque você chegou aqui tendo aprendido corretamente os pilares de base do design responsivo. E nesse momento você vai estar 100% apto para desenvolver design responsivo utilizando o Mobile First e aplicando todas as técnicas do método. Nesse módulo, pessoal, em específico, a gente vai focar simplesmente no design do mobile e vai criar o CSS do zero, fazendo toda a estrutura com base sólida para o mobile e para que ele possa ir se adaptando e evoluindo progressivamente durante as outras telas. Então você vai aprender na prática como aplicar o método e desenvolver com muito mais agilidade, criar um projeto bem estruturado e funcional para qualquer dispositivo. As técnicas que a gente vai estudar aqui são Media Carries no cenário Mobile First, onde elas sofrem uma inversão de marcação. O Adaptive Design, que aqui não fala somente de ajuste de conteúdo. Por exemplo, quando você está num tablet, você tem o menu mobile, você tem aí os recursos ampliados para ocupar 100% para você ter uma visualização boa porque a tela é pequena. Quando você chega num tablet, você pode dividir o conteúdo em duas colunas porque você tem mais área de distribuição de conteúdo. Então isso já é uma adaptação no design. E quando você chega num computador, o que você vai fazer é remover as características mobile. Ou seja, o menu volta a ser web, você tira algumas rolagens, remove alguns recursos e ativa outros. Então isso é adaptar o seu design para servir a melhor experiência para o seu usuário. A gente passa então a Condicional Loading, onde você vai carregar ou não um conteúdo, dependendo da característica do navegador ou dispositivo do seu usuário. Em uma tela pequena, por exemplo, você pode ter uma lista com dois artigos e um botão Leia Mais para carregar mais artigos. Em uma tela maior, onde você tem mais recursos e mais espaço para distribuir o conteúdo, você pode carregar diretamente seis artigos, por exemplo. Então isso é Condicional Loading. Para isso, a gente utiliza a técnica chamada de Feature Detection, onde a gente utiliza condições para detectar o dispositivo do usuário e saber se ele tem ou não recursos para a gente poder utilizar. E chegamos então no Progressive Enhancement, que é a melhora progressiva do seu layout. Quanto maior a tela, mais recursos o navegador disponibiliza para você e aí você vai ativando e melhorando o layout. O Progressive Enhancement recebe um módulo também, onde a gente vai falar somente disso ao iniciar a aplicação do Adaptive Design. Esse módulo é muito importante porque ele comprova tudo o que você aprendeu. A gente vai pegar aquela base sólida que a gente criou no Mobile First e vai aplicando as melhorias progressivas no projeto. E o que acontece aqui é que você vai começar a enxergar que em telas menores com poucos recursos, a gente tem muito menos a desenvolver. É muito mais fácil de você criar uma base e sabendo como fazer, que é o que eu quero ensinar para vocês aqui, você já vai criar essa base mobile preparada para os outros dispositivos. E aí basta a gente ir adaptando os nossos recursos e melhorando o site de acordo com o tamanho da tela. Quanto maior, mais recursos a gente pode servir. Para você ter uma ideia do quão eficiente é o que você aprendeu até aqui, nesse momento a gente vai ter simplesmente o smartphone desenvolvido. Foi o que a gente fez no módulo passado. Criou a base estrutural somente na resolução menor. Nesse módulo, pessoal, em menos de duas horas você vai aprender a aplicar oito pontos de ajuste de conteúdo no projeto que a gente está desenvolvendo. E vai criar um site 100% responsivo em qualquer dispositivo independentemente da resolução ou tamanho da tela. Entenda que isso é feito em menos de duas horas. Você sai de um dispositivo móvel, passando por tablets, PCs e chegando a uma tela Full HD de 1980 pixels. Então, essa é a maior prova que você está aprendendo algo eficiente e com alta produtividade. Até esse momento, o foco do curso é mostrar para você simplesmente o design responsivo, o controle de conteúdo e a utilização do CSS e HTML para isso. A gente chega então aqui no módulo oito, onde a gente vai utilizar o JQuery para fazer o controle dos eventos do site, controlar as interfaces. O que acontece, pessoal? Muitas vezes no design responsivo fica complicado a gente utilizar plugins porque eles já vêm com o estilo pronto, já vêm com uma estrutura que às vezes não se adequa a todos os dispositivos ou a todas as resoluções que a gente criou nos nossos breakpoints. Então, nesse módulo, você vai aprender a controlar os eventos do menu e quando a gente clica aqui na acel ele vai dar um slide da esquerda e apresentar. Clicando de novo, ele tem que sumir. Fazer o controle para que ele utilize sempre a box corretamente. Você vai aprender também a controlar o slide manualmente, tanto as ações automáticas, que é quando o site carrega ele já começa a rodar os slides, quantas ações de cliques para avançar e voltar. E ainda aqui, você vai ver como ativar os recursos de imagens responsivas no projeto. Ou seja, a gente vai criar uma estrutura com adaptação automática combinando com a criação de miniaturas e dependendo do tamanho da tela e da disposição do conteúdo, o sistema vai automaticamente escolher a melhor imagem para disposição. Isso implica numa melhora de carregamento porque você vai estar utilizando imagens menores em dispositivos menores. Implica também no design e você escolher uma imagem mais wide ou menos dependendo da tela. E isso está bem exemplificado aqui, tá pessoal? Você percebe o quê? Na versão mobile, quando a gente tem mais área vertical, a gente tem uma imagem com mais exit aqui. Passando aqui para o tablet, dá para perceber que ela já recebeu outro tipo de corte. Quando a gente chega aqui em um PC ou em um landscape, a gente tem já uma imagem bem wide para ocupar bem a tela aqui e não ocupar tanto espaço na vertical e sim utilizar mais a horizontal. E no Full HD, novamente, a gente dá uma ampliada aqui na vertical, utilizando sempre a melhor imagem de acordo com a disposição do conteúdo e a resolução do dispositivo. Esses são os módulos, então, que vão te dar toda a base necessária para você aprender a aplicar, comercializar de forma eficiente e do jeito certo o design responsivo. Finalizando aqui com os módulos, eu gostaria de apresentar a vocês agora os recursos exclusivos da OpenSide Treinamentos. E o primeiro detalhe é que você pode ter a certeza que está cursando o melhor curso do mercado sempre. A OpenSide tem cinco anos e nunca teve uma reclamação ou um aluno insatisfeito. E todos os alunos que já passaram pela OpenSide e se formaram com a gente sempre dão o mesmo feedback falando que fez o melhor curso daquela área. Esse é o objetivo da OpenSide, é servir bem você, é te dar um bom suporte e é te dar sempre o melhor conteúdo. Então, você pode ter certeza de estar fazendo o melhor curso e recebendo o melhor conteúdo. Quais que são as nossas ferramentas e como você vai aprender o curso? Primeiramente, você está vendo aí o modelo de aula passando no vídeo, é uma gravação da tela do computador e enquanto a gente vai executando os exercícios, você vai escutando a minha voz explicando cada detalhe para que você saiba como e por que você está executando cada uma das linhas de código. Os cursos são 100% em videoaulas, você tem acesso total ao curso e material assim que ele é liberado, ou seja, você já pode acessar qualquer aula e baixar qualquer material ou projeto disponibilizado nesse curso. O áudio e o vídeo são em alta qualidade, como você pode estar percebendo aqui. É a mesma qualidade, o mesmo cuidado que a gente tem nessa videoaula, a gente tem dentro das aulas do curso. O tempo de aula é sempre otimizado para mais conteúdo, ou seja, existe uma preparação antes de gravar a aula. Se você vai precisar de um arquivo, ou abrir alguma pasta, ou abrir algum site, isso é feito tudo antes de iniciar a gravação da aula. E na hora da aula, você não tem pausas para abrir uma pasta ou para procurar um arquivo, você não tem o tutor voltando para corrigir algum erro. Sempre a gente otimiza para que você tenha mais conteúdo em menos tempo. Você tem controle total do progresso do curso, ou seja, é você que vai marcar as tarefas como concluídas quando você se sentir apto a isso. Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, e somente quando você percebe que realmente aprendeu aquela aula, é que você vai marcar a tarefa como concluída. O controle é totalmente seu. Você tem suporte direto e integrado a cada aula, ou seja, a cada passo que você vai dando no curso. Se você tiver qualquer dúvida de acordo com o conteúdo, abaixo da aula vai ter um formulário já marcando o seu nome, qual aula você está, para que você tire dúvidas de acordo com aquele conteúdo. Assim que a dúvida surge. Então você tem 100% do conteúdo aproveitado porque você passa cada aula sem qualquer dúvida. E como é um suporte direto e integrado, você tem muito mais agilidade na resposta também. Além disso, você tem acesso à comunidade, onde você vai poder tirar dúvidas e colaborar com todos os alunos da Appinside. É uma comunidade restrita a alunos da Appinside, então você sabe que você está falando com desenvolvedores ali. E essa comunidade também é moderada, ou seja, cada vez que alguém cria um ticket, ela passa por uma revisão da Appinside, e precisando, a gente também vai prestar suporte lá. E por fim, você tem o certificado de conclusão e mais uma vez a certeza de estar recebendo o melhor conteúdo com todos os recursos necessários para que seu treinamento seja 100% aproveitado. Agora que você já conhece todos os módulos do curso, tudo o que você vai aprender e todos os recursos da plataforma, vamos conhecer os dois projetos que você vai aprender no curso. O primeiro projeto que você vai aprender no curso foi produzido no módulo de layout fluido, media carries e recursos flexíveis. E como eu falei, o objetivo é que você aprenda a pegar qualquer site na web e aplicar responsividade nele. Dessa forma, você pode pegar sites dos seus clientes, sites que já existem, e aplicar design responsivo neles. Na nossa apresentação, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuindo a tela para que você veja que, independentemente da resolução, o site sempre se ajusta corretamente. Isso significa que os dois projetos que você vai aprender a desenvolver, eles estão preparados, tanto para os dispositivos que já existem como para qualquer dispositivo que vá ser lançado no mercado. Então, eu vou pegar aqui e vou reduzindo a tela lentamente e eu quero que você perceba que todos os elementos vão se ajustando e dependendo do tamanho da tela, ele vai criando ponto de ajustes e adaptando o layout para melhorar a experiência do usuário. Quando a gente chega em mobile, a gente tem um menu aqui em Sanfona e você aprende também a servir aqui o single post, onde a gente passou todo o conteúdo bem aplicado e também temos aqui um vídeo incorporado do YouTube. Isso aqui você vai aprender a fazer na prática. Ele vai sempre se ajustar ao conteúdo e sempre servir uma experiência funcional para o seu usuário. Temos também aqui a parte de categorias, onde eu posso reduzir, você vai ver que dependendo do tamanho da tela, ele vai ocupando melhor o espaço e disponibilizando a lista de forma diferente para também causar sempre uma boa experiência para o seu usuário. Por fim, a gente tem também aqui a parte de contato, onde em uma tela menor a gente utiliza 100% e aumentando a tela a gente passa a utilizar duas colunas para que o conteúdo seja sempre bem distribuído. E eu posso aumentar também aqui para Full HD e você vai ver que todos os elementos se ajustam e são acessíveis em qualquer tamanho de tela. Convido você, tanto nesse quanto no próximo projeto que você vai ver, a acessar esse site do seu PC, fazer todos os testes que eu estou fazendo aqui, acesse também do seu tablet se você tiver um e do seu smartphone para que você veja que realmente funciona, que realmente as práticas e o método que você vai aprender exclusivamente aqui são perfeitos e aplicam um design 100% responsivo. Nos três primeiros módulos você já aprendeu o design responsivo e como pegar qualquer site pronto e aplicar todas as técnicas. Passamos então pelo projeto e produção e chegamos ao Mobile First onde a gente inicia o desenvolvimento deste layout. Um layout muito mais profissional e com vários recursos bem bacanas aqui. Como a gente está falando de Mobile First, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir a minha tela ao mínimo aqui para a gente começar analisando daqui. O que a gente tem na versão de um smartphone é um menu agora funcionando em sliding, então você vai aprender a fazer diferentes tipos de menu mobile. Aqui como a tela é menor e como a gente não tem um recurso de rover em dispositivo, a gente expande a categoria. Então tudo é feito pensando sempre na experiência do usuário e em ter um site funcional. Certo? Temos o nosso slide e as notícias são servidas uma a uma. Novamente, se eu for ampliando devagarinho, você vai ver que todos os ajustes são feitos automaticamente servindo o melhor conteúdo. Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto de ajuste. Você percebe que eu passo a utilizar outra imagem se adequando ao tamanho aqui da tela, certo? O menu continua aqui sendo em slide e a gente tem agora duas colunas distribuindo aqui. Vamos ampliar mais uma vez aqui até chegar ao próximo ponto de ajuste e a gente tem agora a alteração do reader já destacando melhor a logomarca. O nosso menu continua sendo ajustado aqui e está 100% fluido. A gente tem agora quatro notícias aqui e se a gente descer mais abaixo, a gente vai ter os mais vistos aqui e as galerias em colunas. Voltamos então e podemos ampliar um pouco mais a tela até o próximo ponto de ajuste. Perceba pessoal que sempre que eu estou passando o ajuste o conteúdo independentemente de ter um ajuste ou não ele se adapta corretamente a tela. Então realmente não importa a resolução do dispositivo ele sempre vai se ajustar. Vamos então ao próximo ponto aqui você percebe que a imagem já ajustou mais uma vez e os elementos aqui simplesmente são ampliados seguindo o fluxo do layout. Continuamos subindo você percebe que o ajuste vai acontecendo vamos até o próximo ponto aqui para ele alterar a imagem está aí. Aqui você percebe que a gente já sai de um mobile para entrar em um desktop. O menu já é alterado para desktop agora a gente já tem efeitos de hover temos aqui o campo de pesquisa aqui a gente continua tendo quatro elementos tudo distribuído corretamente pensando na experiência do usuário e abaixo onde a gente tinha o mais vistos e o galerias um por linha agora a gente tem um ao lado do outro. Então o que você pode perceber aqui é que é um layout 100% profissional que você pode estar vendendo aí na casa de dois a cinco mil reais dependendo do sistema que você vai aplicar e o nível de otimização e é um site que vai servir muito melhor ao seu cliente porque ele pode ser acessado de qualquer dispositivo. A gente tem então aqui uma tela de computador a gente pode abrir aqui em Full HD você percebe novamente que o controle de conteúdo é feito para que os elementos tenham sempre a melhor disposição e o site sirva sempre a melhor experiência funcional para o seu usuário. Esses então pessoal são os dois projetos que você vai aprender a desenvolver nesse curso. Agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre objetivos. Um dos grandes objetivos desse curso foi mudar a visão do aluno sobre desenvolvimento web e a cada aula o foco é distribuição de conteúdo e experiência do usuário. Ao concluir esse curso você vai estar altamente qualificado no desenvolvimento web pensando na experiência do usuário e na distribuição de conteúdo otimizado gerando valor e muito mais resultado para os seus projetos. Agora que você já conhece o conteúdo e tudo o que você vai aprender nesse curso eu gostaria de dizer que sim você pode aprender design responsivo sozinho. Mas o que eu vou te ensinar aqui é o meu método que foi aprimorado a cada projeto gerando produtividade eficiência ótimos resultados e muito mais valor e isso você só aprende nesse curso. A decisão é sua em fazer parte de centenas de alunos da Upinside que já estão aprendendo design responsivo do jeito certo. Faz a tua matrícula agora e garante a tua vaga e eu espero te ver em breve no melhor mais completo e profissional curso de Web Design Responsivo do Mercado. em breve em breve em breve em breve em breve Legenda Adriana Zanotto